Boa tarde, para fim de LTCAT, passou do limite de tolerância, já enquadra como especial? Não necessariamente, Tiagão. Por quê? Porque quando a gente fala em enquadramento de aposentadoria especial, a LTCAT, a gente tem que se atentar aos três pilares do enquadramento de aposentadoria especial. Primeiro pilar, o agente de risco deve estar presente no anexo 4 do decreto 3048. Então, o risco que você está analisando tem que estar no anexo 4 do decreto 3048. Se não estiver no anexo 4, não há enquadramento de aposentadoria especial. Segundo critério, ele tem que ser prejudicial à saúde. Os agentes de risco, sejam eles físicos ou químicos, que possuem limites de tolerância, nos anexos da NR15, só vai ser especial se ultrapassado o limite de tolerância. Aí, o último critério é a exposição deve ser permanente. Então, se o agente de risco está no anexo 4, o limite de tolerância foi ultrapassado e a exposição é permanente, aí sim haverá enquadramento de aposentadoria especial. Caso contrário, Tiagão, não tem enquadramento de aposentadoria especial. Se a exposição não é permanente, se o limite não for ultrapassado, se o agente químico não está presente no anexo 4 do decreto 3048, não haverá enquadramento de aposentadoria especial. Então, vamos lá.